O IBGE reconheceu municípios que ficam no entorno como região metropolitana do Distrito Federal. Ao todo, 11 cidades goianas fazem parte da nova divisão. A Lucimar é uma das mais de 170 mil pessoas que vem do entorno do Distrito Federal diariamente para trabalhar em Brasília. Ela mora em Águas Lindas há cerca de 10 anos. Ela acredita que a região ainda tem muito o que melhorar. Todos os dias eu estou no Distrito Federal, todos os dias. Quando não é a trabalho, ou é para consulta ou é para qualquer outra coisa, que não dá para resolver lá. Então, é assim, a gente dorme lá e vive aqui. Minhas filhas mesmo, sempre que eu precisava, eu trazia no DF. A minha filha está precisando de tomar uma vacina da HPV, não tem lá. A cidade da Lucimar e outros 10 municípios goianos, vizinhos à capital federal, foram reconhecidos como região metropolitana do entorno do Distrito Federal pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, as RMEs são recortes instituídos por lei complementar estadual por determinação da Constituição Federal. O objetivo delas é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Esperamos que a curto e médio prazo, tanto o reconhecimento do IBGE como outras ações de Goiás e o DF favoreçam as populações que vivem no entorno do DF, com novas políticas públicas e novas perspectivas. As cidades que fazem parte da região metropolitana a partir de agora são Águas Lindas, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. A nova medida deve gerar mais desenvolvimento para esses municípios. A secretária do entorno do DF, Caroline Fleury, destacou a importância da criação da RME. O governo federal quer fazer um investimento, ele sabe e ele trabalha muito com regiões metropolitanas, até pela extensão do Brasil. Então a gente entra em todas as políticas públicas do governo federal, o mesmo com organismos internacionais, que muitas vezes querem investir, querem fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo de estudo. Então a gente passa a ter dados de saúde, de segurança, de educação e acompanhar os avanços a cada ano. Então a gente pensar assim, é o cinturão de desenvolvimento de Brasília. O morador vai sentir o avanço porque antes, às vezes, era mais difícil vir só para aquele município, algum programa. Agora vai vir para a região.